O Grupo de Trabalho Reciclação da Câmara fez uma visita monitorada à Central Municipal de Triagem de Materiais Recicláveis de Vila Galvão no dia 11 de agosto. O grupo, composto por 10 integrantes, é responsável por implantar e promover o programa de coleta seletiva dos resíduos sólidos do Legislativo. A bióloga e presidente do Grupo de Trabalho Reciclação, Adriana Borgo, explicou a importância de conhecer o destino dos resíduos produzidos pela Câmara, que são retirados semanalmente às quartas-feiras. Essa Central de Triagem da Vila Galvão é para onde são direcionados os resíduos que são coletados na nossa instituição, na Câmara. Então, cada Central de Triagem é operada por uma cooperativa de catadores e a gente achou muito importante que o nosso grupo de trabalho conheça o trabalho das cooperativas, tendo em vista que eles são um elo importante nessa questão da gestão dos resíduos, do ponto de vista tanto ambiental quanto econômico e também de saúde. A cooperativa Guarulhos Recicla, responsável pela Central de Triagem de Vila Galvão, conta com 23 cooperados. O diretor-presidente da instituição, Gerson Fernando da Silva, destacou a valorização dos processos de coleta seletiva e do trabalho dos cooperados. Esse trabalho de reciclagem é algo muito importante para o município, né? Porque é coisas que nós não sabíamos dar valor e coisas que prejudicavam a natureza, prejudicavam nós mesmos. E agora nós estamos fazendo esse trabalho que é gratificante, é um trabalho que tem que ser prazeroso, tem que ter amor para fazer esse trabalho, onde muitos olhavam com uns olhos indiferentes para essa parte da reciclagem, mas agora, graças a Deus, a população, o município, os governantes começaram a ter outros olhos para esse lado da reciclagem. Legenda Adriana Zanotto